Eu assinei o plano mais barato da Globoplay e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês o que vocês têm direito pagando um valor bem baratinho nesse famoso serviço de streaming. Fica comigo, que depois da vinheta eu vou mostrar. Turma, se você caiu de paraquedas aqui nesse canal, eu te peço logo um like e inscrição aqui no meu canal Rapadura Plus. A Globoplay é o maior serviço de streaming do Brasil e está cada vez mais oferecendo novidades para os seus usuários. Sempre que eu faço o vídeo da Globoplay aqui no meu canal, a galera pergunta se o plano mais barato tem direito às novelas, aos jogos, aos esportes, aos telejornais. Vou falar cada parte da Globoplay e o que você tem direito, porque eu estou assinando o valor mais barato, que é R$17,90, assinei por um ano e estou dividindo com minha esposa e com minha cunhada, o que fica um valorzinho bem interessante. Lembrando que se você dividir no cartão de crédito, vai ter que usar apenas o cartão de crédito de uma das três pessoas. Mas vamos lá, a primeira dúvida que eu vejo que a galera tem muito é sobre as novelas, porque a Globoplay é muito famosa pelas suas novelas. Hoje nós temos as novelas da Rede Globo no catálogo e também temos as novelas mexicanas e também algumas novelas turcas. Ou seja, muita gente que gosta de novela procura esse serviço, porque a quantidade desse tipo de conteúdo é absurda. E com o plano mais barato, você tem direito a assistir todas as novelas do catálogo, então não vai ter nenhum tipo de restrição. A Globoplay é famosa por ter vários tipos de planos e vários tipos de combo, mas a gente vai falar hoje aqui especificamente desse plano que é o plano básico. Saindo da parte das novelas, a gente chega no catálogo de filmes da Globoplay, que é um catálogo bem extenso e também tem muito filme nacional. Nessa parte dos filmes, você não vai ter acesso total a todos os filmes do catálogo, porque existem alguns filmes dentro da Globoplay que é só para quem faz o plano Globoplay mais Telecine. Vai ter um nomezinho do Telecine em cima da capa do filme, que esse com o plano mais básico você não consegue assistir. Com relação aos canais ao vivo, pelo que eu percebo aqui, você tem direito a alguns canais ao vivo quando você assina o plano básico, que é a Rede Globo, o canal Futura, duas rádios da CBN, e também você vai ter direito a um canal passando esporte, que é o GFS, e outro passando receitas. E também você vai ter direito a duas novelinhas, que eu acho que é Malhação, e Detetives do Prédio ou algo assim, não decorei muito bem o nome. Mas você tem aí alguns canais lineares, lembrando que ao vivo é só o canal Globo mesmo. Para aqueles que querem assistir mais canais do grupo Globo, como Sport TV, GNT, Viva, entre outros, aí você vai ter que assinar um plano mais caro, que é o famoso plano Globoplay mais canais ao vivo. Na parte de esportes, muita gente assina o Globoplay com plano básico, achando que vai ter direito a todos os jogos do campeonato brasileiro. Mas não é bem assim, você vai ter direito a assistir apenas o jogo que estiver passando na Rede Globo aberta, ou seja, se é um domingão e você está lá assistindo a Rede Globo e passa um jogo na Globo aberta, você vai ter direito de assistir com o plano mais básico. Mas para assistir os jogos do Campeonato Brasileiro, você tem que assinar o plano Globoplay mais Premiere, porque esse plano dá sim direito aos jogos do Campeonato Brasileiro, se passar quarta, domingo, quinta, não importa. Ainda dentro da parte de esportes, com o plano mais básico, você vai ter direito a ver os documentários e também os telejornais de esporte, como o Globo Esporte, Globo Esporte Rio, Globo Esporte Bahia, e você pode assistir depois que eles passaram. Ou seja, digamos que você gosta muito do Globo Esporte e você perdeu hoje o Globo Esporte, à noite você pode assistir, o que eu acho isso muito legal. E nas séries, a parte de séries da Globoplay é muito interessante e nela, no plano básico, você tem direito a todas as séries e também aos originais Globoplay, que são alguns documentários ou séries também que são produzidas exclusivamente pela Rede Globo. Então, na parte de séries, não tem restrição. A parte de telejornalismo, que são os jornais, também não tem restrição nenhuma e você pode acompanhar Fantástico, Jornal Hoje, Bom Dia Brasil, todos os jornais que tem da Rede Globo, você pode, caso você perca num dia, você pode assistir depois. Eles ficam salvos e você pode assistir ele a qualquer horário, a qualquer momento. Entrando na parte de música, aí eu preciso dizer a vocês que você também não vai ter direito a todos os shows. Então, o plano básico na parte de música vai lhe restringir um pouco, porque assim como nos filmes, os filmes do Telecine, você tem que assinar um plano mais caro. Na parte de música da Globoplay, vai ter alguns shows que são exclusivos do canal Beez. E aí, para assistir, você vai ter que assinar um plano um pouco mais caro. Com relação à experiência geral que eu estou tendo com a Globoplay, mesmo com um plano mais básico, eu acredito que muita gente vai gostar. Até porque esse valor de R$17,90 está há muito tempo aí com a Globo segurando esse valor e também com essa divisão de telas. Lembrando que antigamente a Globoplay, você poderia dividir até 5 telas simultâneas, só que hoje eles diminuíram para 3 telas simultâneas. Eu estou gostando, gosto muito de filmes nacionais e também gosto muito dos telejornais fantásticos, assistir Globosport e eu também adoro os originais da Globoplay. E agora eu peço o quê? Que você se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo para a galera que é fã de serviço de streaming que tem dúvida sobre o plano mais baratinho da Globoplay. Forte abraço para vocês, valeu!